Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai começar aqui nessa festinha, que é o aniversário de uma amiguinha da Bela E aí eu trouxe aqui a Blas pra poder brincar também, e olha que fofa se divertindo Não esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo se você puder, faz tudo pra poder engajar o vídeo, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver! Aperta e faz o coraçãozinho! Antes da gente continuar, eu quero falar para vocês da Binomo, que eu sempre falo aqui para vocês. Eles estão com um sorteio que o prêmio total é de R$16.000,00, eles estão com uma promoção que chama Binomo Moto Grand Prix, que é só para novos usuários. O que você tem que fazer para participar? Você precisa abrir diariamente uma transação, cumprir algumas coisas para poder participar. Você tem que ir lá no aplicativo, numa conta real, fazer transações de pelo menos R$167,00, que é o equivalente a R$962,00. E automaticamente você vai concorrer a um dos 4 MacBooks no final da primeira e da segunda semana. E no final da promoção você vai concorrer a uma moto. Eu vou mostrar esse método aqui na minha conta real. Eu vou usar a moeda mais rentável, que a segunda aqui é o Euro. E aí eu vou fazer um método que chama Martingale. Vocês vão ver. Agora eu vou investir R$20,00 e vou colocar aqui que eu prevejo que o gráfico vai para cima. Porém ele não foi, tá vendo? E esse método do Martingale eu vou duplicar o meu investimento. Então eu vou colocar agora R$40,00 e ainda vou manter dizendo que eu acho que ele vai para cima. Pronto. E assim eu cobri meu prejuízo e ainda saí no lucro. Como sempre eu vou deixar o meu código aqui na tela para você ganhar um bônus de 100% do valor que você colocar. Lembrando que o depósito mínimo é de R$40,00 e você vai duplicar o seu primeiro depósito. Então você já usa esse meu código aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu vou contar todas as maiores informações. Pessoalmente eu pretendo ganhar a moto usando essa estratégia. Vamos tentar junto. Participe do concurso e clica no link na descrição para se inscrever. E boa sorte. Eu já sou binomista. E você? Agora é meu momento com a Bela. E a gente gosta de algumas noites a gente fazer um piquenique na minha cama com pinhão e pipoca. Estou indo para a escola da Bela e olha que legal. É para as mães que se prontificarem e ir lá ler um livro para as crianças, fazer um piquenique e tal. Aí olha o que eu fiz. Eu peguei pipoca. Ela me pediu para levar pipoca. Só que ao invés de levar um potão, eu coloquei marmitinhas e o Bernardo me ajudou. E aí estou levando assim. Olha que gracinha. Ela vai ficar super feliz quando vem. Está combinando com o meu look. Olha o meu look. E o meu café, que eu não achei meu copo de café. Quem é linda? Fala oi pessoal, tudo bem? Eu estou explorando aqui essa quadra. Tem umas coisas diferentes no chão. Oi. Uma dançadinha do nada. Eu vou pegar você. Foze, 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 foze. Foze. Eu vou pegar. Eu vou pegar você. Tchau. Nossa, olha a gente que uma Blass desenha. Quem aguenta? Eu que desenhei esses três, olha. Dois, três. Não, eu desenhei esse, 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 esse. E a Blass fez a arte abstrata. Esse aí, cara. Ai, que bonitinha essa mongi. Não, filha. Eu fiz o meu carinho, ué. Não, bebê. Gente, eu que tô na fissura que ela ande na festa dela de um ano. E comprei esse treco aqui. Que fala que vai ajudar ela a andar. Só que ela parece mais uma marionete, gente. Ela fica se jogando, olha. Tá adiantando nada, que nervoso. Olha, gente, eu vou colocar implantes. São três? São. Cadê? É isso? O treco? É. Fala, Therini, que você tá... Anestesia, anestesia local. Oi. É, ninguém gosta, Therini. E eu gosto. Dessa parte, Therini? É. Ai, que dor. Ai. Gente, eu vim colocar implantes hormonais. Que é pra me ajudar com a disposição. É pra me ajudar a trocar a massa, a gordura por massa magra. Entre outras coisas. E aí, assim, ela implanta em mim. E ele tem a duração de uns seis meses. Então, primeiro implante de NADH, vai melhorar a parte cognitiva, melhora a disposição. Implante de NADH, é um implante não hormonal, é um implante metabólico, que ele vai ajudar a melhora a disposição, parte cognitiva. Então, agora a gente vai colocar os outros dois de gestinho lá. É bem químio. Aqui. E agora o último. Agora não. Ela enfiando o negocinho. Agora viemos aqui pra um restaurante, que é aniversário de uma amiga minha. E a gente iria curtir aqui. E a amiguinha da Bela tá comigo, que vai dormir em casa. Ei. O Mary Vida Crazy. Ah, velha, vai surfar agora. Uh, surfar agora, no Brown. Oi. Oi. Cadê a Bless? A Bless que deixou ela comer giz. A Bless que deixou. Ela tá machucando, né? A Bless que deixou. A Bless que deixou ela comer. Agora a gente vai dormir por aqui Porque amanhã é aniversário de alguém Não vou falar quem é que vai fazer aniversário amanhã E amanhã também tem festa venina da Bela Gente, é um dia muito cheio E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixem o like se você não deixou até agora Se você ficou até aqui Comenta com uma bexiguinha Porque amanhã temos festa E aí 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 E aí